Se comemoramos a Páscoa do Senhor, ouvindo Sua Palavra e celebrando os Seus mistérios, podemos ter a firme esperança de paz e paz do Seu triunfo sobre a morte e de Sua vida em mim. Ó Deus, que pelo fogo, ó Deus, que pelo Vosso Filho trouxeram-se àqueles que creem o crerão da Vossa luz, santificai o nosso fogo, este fogo apresentado, pedindo a nossa oração. Concedente a festa da Páscoa, acenda em nós, dá o desejo do céu, que possamos chegar purificados à festa da luz eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Vamos acender agora, gente, o Círio Pascal, do fogo para o Círio. Então, gente, o Círio já foi abençoado, já teve todo o rito do padre lá em Rio Castro, e agora nós vamos fazer essa celebração, como nos ensina a igreja. Todos nós vamos acender as nossas velhinhas agora, vamos entrar na igreja com as velhinhas da Círio. Então, vamos, deixa o céu entrar. Então, vamos, deixa o céu entrar. Vamos, deixa o céu entrar. Vamos, deixa o céu entrar. Vamos, deixa o céu entrar.